Ó o Rex perseguindo a gente, ó o Rex perseguindo a gente! Nós estamos tentando chegar na nossa caverna, que é aqui na frente. Olha só, ele tá ali, ó. Ele tá vindo. Tá dando uns gritos, né? Vai querer pegar. Se eu não me engano é pra cá? Eu acho que é pra cá. Tomara que eu não me perca. Nossa, tem que chegar na nossa caverna logo. Rápido, 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 rápido. Vamos dar uns gritos aqui. Ver se a gente chama a atenção de outros predadores pra pegar o... Ó, eu acho que eu escutei Uta aqui do lado. Mas o Uta não vai ser de sementir, ó. Por quê? O Rex não vai querer pegar ele, vai querer pegar a gente. Ali, ó. Tô vendo a entrada. Perfeito. Bora, de layada! Vamos correr. O Rex tá vindo ainda? Acho que a gente conseguiu... Lá tá ele, ó. Ih, rapaz! Corre, ele tá seguindo ainda. Vai, vai, vai. Aí. Aí, chegamos. Perfeito. Bom, conseguimos chegar na caverna aqui. Pelo menos isso. Eu não sei se ele passa. Vamos ver se ele vai passar. Vou dar umas ameaçadas. Não sei que ele tá seguindo a gente com o faro mesmo. Ué. Cadê ele? Dispostamos? Ah, não. Ele tá ali, ó. E o rapaz. Vou dar uma ameaçada nele, ó. He-he. Não vai pegar nunca. E o rapaz tá em bote, tá em bote. Bora, 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 bora. He-he, tá vindo. Eu vou por aqui. Bora, 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 bora. Os outros foram pra lá, ó. Ih, rapaz. Geraldo tá perdido aqui dentro. Beleza. Como aqui é muito escuro, eu vou ligar a visão noturna. Nossa, o outro quebrou a perna. Ih, eu acho que ele quebrou a perna. Eu vi caindo ali. Ai, cara. O que é que é isso aqui? Ah! Ele tá ali, ó. Nossa, eu vou ter que descer. Não, não vai dar pra descer, não. Não vai dar pra descer. Aqui, ó. Tomara que ele, por favor, não quebre a perna. Aí. Beleza. Deve poder ser tranquilo. Aê! Oh, o outro tá bem. Aqui não quebrou a perna. Oh, Rexinho. Oh, Rexinho. Hi-hi. E aí, Rex? Beleza? Tá meio pistola o Rex, porque... Conseguiu, né? Ah, vamos dar a volta e morder ele. Ah, agora ele vai ver. Hi-hi. Vamos dar a volta aqui, ó. Vamos dar uns petelequinhos nele. Opa! Não, 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 não. Volta, 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 volta. Corre! Socorro! Foge, foge, foge. Vamos por aqui. Eu acho que dá pra correr pra ali, ó. E aí, se eu não me engano, ele não passa. Porque tem uma divisão aqui, ó. Aqui. Essa divisão. Eu acho que ele não vai conseguir passar aqui. Ele tá vindo, será? Não, eu acho que ele foi embora. Ih, tô ouvindo o Uther. Olha, tem um Dilo ali em cima. Vem, Dilo. O que ele tá fazendo ali? Ah, tem o Uther. Nossa, tem o Uther entrando na caverna. Ê, rapaz. Vou ameaçar. Olha o Rex ali. O Rex tá ali no cantinho. Ah, vem ali agora. Ó, chegou. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Não, vai pegar. Corre, pegou. Eita, corre, corre. Aí, agora ele não passa. Não, aqui ele não passa. Não é possível. Vou dar umas ameaçadas. Aqui ele vai vir? A gente querendo zoar o Rex. Ó, não sei se ele passa aqui. Ó, o Uther tava gritando. Qualquer coisa a gente desce mais a fundo da caverna. Se ele vir. Eita, nossa, tá aqui perto o Rex. Vai passar, será? Não, é que passou mesmo. Corre, corre, corre. Ai, ele tá vindo. Vindo. Ai, corre, 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 corre. Bora, bora, bora. Aqui. Beleza. Aqui ele não passa. Aqui é certeza. Aí. Você subestima meu poder. Ô, passou. Ah, não. Agora eu não sei. Agora eu desisto. Ah, ele tá vindo, velho. Ele tá vindo. Eu achei que ele não passava. Subestimei ele. Nossa, ele tá vindo correndo. Ele tá bravo, menino. Já sei. Vou tentar desviar dele. Vamos lá. Será que consigo? Vou precisar do impulso. Olha, ele tá vindo, ele tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Ele tá chegando cada vez mais perto. Vou tentar pegar o cantinho aqui. Espero que eu consiga. Olha, ele tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Agora. Passei. Tá, consegui passar. Ele nem tentou morder. Eu acho que ele tá indo atrás dos outros. Aí, aí. Eu passei de boa. Espero que os outros consigam. Vou ficar deitado aqui recuperando até. Tá ali embaixo. Ó, um passou. Copa, pegou, velho. Copa, eu... Ah, não conseguiu. Toma. Vai ficar preso aí agora na caverna. Vamos vazar. Vamos subir aqui. Bora. Vamos correr. Vamos sair daqui e deixar ele preso. Eu acho que na volta talvez ele não conseguia passar. Não é tipo na entrada. É agora. Tipo aqui, ó. Não vai ter como ele passar. Aqui ele passou porque ele subiu na pedra. Em algum... Ó, dá pra subir na pedra um pouco. Eu acho que por isso que ele conseguiu passar. Mas agora na volta eu duvido. Doze segundos depois... Ó, ele chegou. É agora. E aí, Rex. Qual é que é? Entalou mesmo. Olha só, entalou. Tá preso aí, Rexinho. Tá preso aí, né? Valeu, falou. Ó, Uta aqui. Nossa. Ó, Uta. Morde, morde. Morde, morde. Aí, já era. Conseguimos eliminar ele. Vou dar uma mordida. O bom é que a gente tá com fome. Então esse Uta foi útil. Valeu aí, Uta. Beleza. A gente já se alimentou aqui. Já comemos a carcaça do Uta. Também aquele nosso amigo ali já se recuperou. Acho que morderam ele. E tem outro Uta aqui na caverna. Ele tá correndo pra lá, ó. Olha ele, ó. Mas a gente não vai pra lá. Vamos por aqui. Porque a gente tem que voltar pra aquele laguinho que a gente tava antes. Que laguinho que a gente tava antes? É um que a gente tava antes de eu fugir do Rex. Vamos descer aqui de boa. Pera aí. Pronto. Bora lá. É bem aqui na frente. Eu espero conseguir chegar lá o mais rápido possível. Até porque a gente tem que tomar água. E também... A gente tá pensando em criar um ninho. O que vocês acham de repente? Pode ser, né? Oh! Opa! Olha aqui. Iopa! Vai pegar o seu amigo. Iopa! O Alberto veio do além, velho. Que isso? Tu tá mordendo aqui? Não, ele vai pegar. Não, ele vai pegar. Não! Morde. Morde. Não! Ah, velho. Perdemos um. Um tá mordendo ali. Ah, tomo. Morde. Deu um morde. Ih, tá vindo atrás de mim. Ah! Deu um olé. Deu um olé. Deu um olé. Deu um olé. Vamos descer por aqui. Ele parece que me seguir? Parou. Tá indo atrás do outro. Ih, tá mordendo. Acho que vai conseguir. Aí, ó. Boa, boa, boa. Vou chamar a atenção dele. Ah, ele tá vindo atrás de mim. Enquanto a outra morde ali, eu fico chamando atenção. Aí, ó. Pra mim, pra mim. Isso aí. Ai, caraca. Ele tá tentando pegar. Eu só tô aqui pra suporte. Só pra suporte. Ai, ai. Não, não, não. 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 Ele não vai me pegar. Vou dar um olhamento ali. Ele aqui. Ah. Olha. Ah, ele não vai me pegar mesmo. Ah, não. Não. Aê. Bem na hora que ele ia me dar uma mordida. Ia me pegar certinho. Aê. Boa. Pelo menos a gente se vingou. Deve ter eliminado ali. Nosso amiguito. Toma essa. Vamos comer a carcaça dele agora. Aí, muito bom. O bom é que o laga ali na frente. Então a gente pode tomar água. Voltar aqui pra carcaça. Não tem problema. É de boa. Ah, sim. Infelizmente, né. Perdemos um. Vou até ver se ele tá ali. O corpo dele. Descanse em paz, amigo. Você lutou bravamente. Embora eu tenha sido pego, né. Desprevenido. Ele tem ali, ó. Olha só aqui. Coitado, velho. Todos putrefados aqui. Vamos comer. Vamos voltar pra cá, infeliz. Que deselegante. Totalmente deselegante. Você tava... Se alimentar a carne dele. Mas beleza. Vamos deitar aqui um pouquinho. Só pra recuperar. Aí depois a gente vai. Vou tentar deitar. Vai deitar também? Acho que vai. Bom. Vamos descansar. A gente tá indo tomar água agora. E eu tô escutando alguns estegossauros. Acredito eu. Eles tão mandando ameaça por alguma coisa. É bem aqui na frente. Olha só. Deve tá brincando entre si. Não sei quantos são, na verdade. Pode ser que seja... Dois, três, quatro, cinco. Vamos ver. Eita. Calma aí, amigão. Mordendo o ar, né. Beleza. É bem aqui na frente. Vamos ver. Cadê esses estegossauros que eu escutei? Ali, ó. Uou, uou, uou. Quasei de cara com um deles. Ih, passou meio pequeno. Vamos dar amizade aqui. Relaxa. Tamo aqui só de passagem. Tô indo embora até. Não. Tô não. Tô ameaçando. Vamos pra cá aqui. Mas bom, pessoal. Vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Por favor, dê seu like, comentário. Se inscreve no canal, caso ainda não seja inscrito. E também quero aí agradecer a todos vocês que estão assistindo. Não esqueça de clicar no sininho. É muito importante isso. Tá bom. Vou deitar aqui, então. Valeu a todos. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho